E eu vou, Cadote Koch, com o deporte. O Atlético vai ser com um bote de 820 mil euros e o Real Madrid, 330 mil euros. E a festa de Cumpramu-Chananion acaba. E o Diabiana tem a primeira competência de Ginete e Amazônia na Via Floralina em 2016. Vicito Aleman, presidente de OCA, explica mais da competência. Naturalmente, depois de um período de festa no nosso hobby, não há um trem normal, não há um trem, que eu não vou, e eu não me engano, porque eu não tenho um entusiasmo e eu não tenho um bom preparado. E vocês podem vir muito diferente da idade, diferentes categorias, onde você vai competir, Diabiana? Sim, nós temos um parco subido de categorias, que eu não conheço com a categoria de principiante no Brasil, e depois nós temos que ir com 21 para 24, que nós estamos competindo. E a base de dados para competir? 21 para 24, nós temos dois Ginete, mas o hobby de Nanta é muito mais concentrado na categoria de Amazônia, de 5 para 17, em que nós temos 9. Que me dá uma mais interessada. Sim, sim, mas é sempre que a Dama é uma grande entrecategoriais, que é um hobby forte. E se não, com o Brigitte, 3 em mim, como a Mirana? Não está bem bom, não está bem bom, tem um parco subcategoria, que vem também enfrentar outro participante, que normalmente não saem com ele. Mas eu não estou trabalhando muito bom. Já, portando um pouquinho nervioso, mas eu estou preparado aqui para o Diabiana. Qual é a competência do Diabiana? Quanto é a classe para o Diabiana para o Bicepapá e o Mundial de Ginete de Amazônia? O Mundial, nós acabamos com esse WAC na pré-selecção, e nós tínhamos um pouco visto por estar um dia 6 muito ao redor. Sim, que já está clasificado para a pre-selecção, e depois de conferência aqui, nós nos seguimos. Também nós tínhamos um workshop de domingo com o juiz Loduna, que lhe ajuda também, que são apenas pessoas de pre-selecção. Ah, de pre-selecção. É um juiz internacional para o evento? Sim, sim. O juiz também é o juiz Miguel Puleio, e o juiz para Aruba também na E Mundial, então nós tínhamos uma oportunidade aqui também, para dar um workshop para ajudar também. Você tem um lugar aqui no mês? Sim, sim, é o dia de domingo à tarde agora. E para que você tenha convidado ao Puleio de Aruba, e vocês são amantes de cabalho, e agora vocês vão conversar com o ambiente? Naturalmente. Bom, a gente do Pueblo é convidado para vir e apoiar muito no mês. Aqui nós estamos começando o sexto e meio, e nós tínhamos a vía Floralina mesmo. E a entrada é gratis. Mas é sempre. Mas é sempre. Mas é sempre. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Sim, exatamente. Música 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 Música